Deus nos chama pra servir O seu nome proclamar Levando o evangelho a cada bar e a cada lar Procura homens de valor, de fé e comunhão De coração repleto do puro amor cristão Deus não precisa de alguém de intelecto incomum E nem está buscando alguém só para ser mais um Tem coração e a minha coragem Bebou, buscar, enfim Venha então você servir Venha com coragem, adore com paixão Cheio de bondade E senta-te a visão Sem tentar a morte Sem ter sua mente Quem vem então você servir E quer mostrar ao mundo que a verdade triunfou São bom como nós, são bom como nós, as a cheia de poder, de poder e sustentável ser. Por que concordar, jem, ador e compreixão, Jai não tenta da fé lá, o santo é confiçador Sente-te na morte de Deus, sei que estou bem, pedi-te lá Vem então você, seu fim Tenha conta para gerir Amor e compaixão Cheio de bondade Samba com visão Se tem medo da morte Se Cristo lhe impedir Tem medo de você sentir 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 Tem medo de você sentir